Olá, sou o professor Eduardo Seton e agora a gente vai para a nossa parte 6 da aula 2, na verdade é a última parte dessa aula, que ficou inclusive um pouco longa, mas eu acho que a gente fecha um conjunto de informações legais aí para vocês conseguirem trabalhar aí a próxima semana, os próximos dias, tá? Então, o Ikigai, faça o seu agora, mas o que é o Ikigai? O Ikigai é, a gente vai ver daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Então, pessoal, o Ikigai é uma metodologia japonesa, é um método japonês, tá? Que eles descobriram, que eles criaram, para que a gente possa se entender um pouco melhor, tá? Lembra que essa aula, essa aula começou como, deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui no roteiro da aula que está terminando agora, né? Entendendo o curso, a disciplina e entendendo a você mesmo, tá? Então, o quadro de competências já é uma parte do entendimento de você mesmo e o Ikigai eu acho que arremata muito bem. Tá? Então, esse vídeo é bem curto, tá? Porque eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem agora. Então, aqui, ó, o que é o Ikigai? Tá? O Ikigai é o centro desses círculos aqui. Mas esses círculos, o que é que eles significam? Tá? Então, o que é que os cinco círculos, os quatro círculos que a gente tem aqui significam? Então, a gente tem um círculo aqui, tá? Então, aqui eu trouxe uma sugestão de ordem de preenchimento, primeiro você preenche esse, depois esse, depois esse aqui e depois o quarto, tá? Não muda a ordem. Faz exatamente do jeito que eu estou propondo aqui. O que você faz bem feito é a sua competência. A competência é o quê? É um pouco do que vocês viram, a gente montou lá no quadro da competência. Você vai colocando aqui post-its, tá certo? Você vai colocando post-its aqui e vai preenchendo isso. Depois você passa para o segundo. O que você ama? Quais são os seus interesses? O que é que você gosta de fazer? Então, o terceiro item é o quê? O que você acha que seria pago para fazer? Aí aqui a gente já começa a entrar, ligar os pontos aí em relação ao empreendedorismo, né? Então, o que você seria pago para fazer? E o quarto item é o que o mundo precisa, tá? O que o mundo precisa para você, o que é que o mundo precisa de uma forma geral. Tem alguns exemplos aqui que eu dei, mas eu não vou passar esses exemplos agora, porque esse vídeo está todo muito bem, esse vídeo está muito bem explicado aqui, tá? Eu estou deixando esse link, esse link vai para vocês, está lá no grupo do Telegram para vocês entrarem nesse board aqui. E deste board, vocês vão entrar nesse outro. Se eu clicar aqui, nesse link aqui, deixa eu ver aqui como é que eu vou, se eu entro nesse link agora, aqui, ó. Tem a opção aqui, eu selecionei o link, então eu estou entrando aqui no board do Ikigai. O que é que vocês vão fazer? Eu vou mandar o link deste board que a gente está trabalhando para vocês e lá vocês vão acabar entrando nesse board aqui. Aqui é o board que eu montei, eu dei essa aula no semestre passado, vocês vão aproveitar muito essa aula. Aqui tem uma explicação sucinta do que é o Ikigai. Dá uma lida no que está aqui, monta o seu. Agora, você copia e cola, seleciona aqui, ó, seleciona aqui, tudo, dá um Ctrl-C, Ctrl-V e copia tudo lá para o teu board. Mas, para que você, antes de fazer isso, tá? Eu sei que dá a tentação, dá vontade logo de fazer as coisas rápido, né? Mas, antes de fazer isso, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é esse vídeo que está aqui, que você também consegue acessar, ó. Você está realizado com o que faz profissionalmente? Então, neste vídeo é uma aula extra do semestre passado e vocês vão assistir esse vídeo, é um vídeo curtinho, onde eu explico nos detalhes, assim, um pouco mais aí sobre o Ikigai, tá certo? E, assim, a gente termina, finalmente, essa aula de hoje, tá? Essa aula 2, eu espero que tenha funcionado para você que assistiu. Os vídeos ficaram um pouco mais curtos, né? Eu vou fazer um somatório para saber se coube no tempo da aula, eu não fiz a conta aqui, eu acabei, acho que talvez eu tenha falado até um pouco mais, mas eu acho que foi legal, né? Eu preciso do feedback de vocês, o feedback de vocês vocês podem dar lá aqui nos comentários, vocês podem colocar no grupo do Telegram nosso, enfim, eu preciso de feedback para melhorar para a próxima aula, tá? Então, é isso, valeu, pessoal, um abraço e eu te vejo agora na próxima aula, na nossa aula número 3. Um abraço e até lá! Um abraço e até lá! Um abraço e até lá! Um abraço e até lá!